E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Irmãos, como a palavra de Deus é fiel, né? Como a palavra, ela é certeira. Olha, tudo que tá na Bíblia vai se cumprir porque tudo é verdade. A palavra inspiração das escrituras, essa própria expressão, traz a ideia de que Deus falou ditando, ou seja, as escrituras sagradas foram sopradas, foram ditadas pelo próprio Deus. É por isso que tudo que tá na Bíblia vai acabar se cumprindo. Por quê? Porque Deus, quando ditou a palavra, quando soprou a palavra para os escritores humanos, Deus estava olhando pra frente e enxergando tudo. O Deus que nós servimos consegue ver pra frente, consegue ver o agora e consegue olhar pra trás. Se Deus quiser me ver nascendo lá no ano de 1994, no dia 1º de novembro, Deus consegue ver. Ele é Deus, irmãos. Ele consegue me ver agora e também consegue me ver no dia do meu velório. Ali o caixão na sala de casa. Se eu morrer, porque o que eu tô esperando é o arrebatamento, é a trombeta tocar, meu corpo ser todo transformado, eu subir. Amém? Ali no arrebatamento da igreja. Mas esse é o Deus que nós servimos. É por isso que a palavra, ela é fiel. Porque quem ditou isso aqui consegue ver tudo, consegue saber de tudo, consegue ter ciência de tudo. É um Deus que vai muito além da imaginação humana. E nós teremos toda a eternidade para conhecer esse Deus. Ele é infinito. Irmãos, tudo aquilo que nós já conhecemos sobre esse Deus é muito pouquinho. Tudo aquilo que você já aprendeu na escola no domingo de manhã, tudo que você já aprendeu em culto de ensinamento bíblico, tudo que você já aprendeu em curso teológico, em faculdade, mais faculdades, não é quase nada, é muito pouquinho. Esse Deus, ele é incrível. Amém? A palavra é fiel. Sentir de falar aqui essas coisas no começo do vídeo. Quero te dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo. Se não me conhece ainda, sou o missionário Clayton Santos, aqui do canal Aprendendo na Palavra. Estou aqui, irmãos, todo dia, sempre às quatro da tarde, estou por aqui, trazendo sempre a palavra de Deus, alerta, ensinamento bíblico, estudo bíblico. Acompanha sempre o canal que você vai aprender sempre na palavra de Deus. Hoje vamos falar aqui sobre uma criação japonesa, a chamada TV Lambível, exatamente, a televisão que dá para você sentir o gosto encostando a língua na tela. É uma criação aí que tem dado o que falar nesses dias. Vai ser aqui uma conversa nossa, irmãos, à luz da palavra de Deus, tá bom? Nós não estamos saindo do foco do canal de jeito nenhum, tá bom? Será uma conversa à luz da palavra de Deus. Vou te apresentar aqui o perigo dessa inovação. Se na televisão o que você consome o conteúdo apenas através dos olhos e dos ouvidos já é um perigo, dependendo do conteúdo que você consome. Agora imagina na televisão o que você dá para sentir o gosto do que está aparecendo na tela. E já outros falam que daqui uns dias já dá para sentir até o odor. Vamos falar também sobre a tendência do mundo nos últimos dias. Vamos falar sobre isso, vai ser muito importante, então aguarde aí, tá bom? Como eu falei, essa criação tem dado o que falar. A televisão como nós conhecemos hoje tem tudo para mudar completamente e ser até mesmo acessível à sociedade em geral. Hoje todo mundo praticamente tem uma televisão em casa, você assiste documentário, você se informa através da televisão, você se conecta à internet. Hoje em dia a maioria das pessoas não estão mais usando a televisão aberta, usam mais o YouTube, né? Você pode escolher o seu conteúdo. E os televisores estão ficando cada vez a mais tecnológicos. Hoje em dia, através de um controle remoto, você pode falar aqui, você faz uma pesquisa, a televisão lhe apresenta ali o conteúdo, enfim. Mas essa nova tecnologia aí já tem dado o que falar. Japão testa TV lambível, em que se consegue sentir o gosto de comida. Um professor japonês criou um protótipo de tela de televisão lambível que pode imitar sabores de comida, mas um passo rumo a uma experiência multissensorial para os espectadores. Aparelho batizado de teste de TV usa um carrossel de 10 tubos de sabores que emitem jatos combinados para criar o gosto de um determinado alimento. A amostra de sabor se espalha em um filme higiênico sobre uma tela plana de TV para ser degustada pelo espectador. Abre aspas, o objetivo é tornar possível para as pessoas terem a experiência de algo como comer em um restaurante de outro lado do mundo, mesmo estando em sua casa. É, meu irmão, é a tecnologia se multiplicando, é a ciência se multiplicando. Nós não somos contra o progresso, até porque, através do avanço tecnológico, as pessoas são beneficiadas, hospitais, equipamentos médicos, e por aí vai, a vida humana, ela fica melhor. Mas essa tecnologia aí representa um grande de um perigo para o mundo. Estudiosos já falam que essa tecnologia pode causar vício. Exatamente, ou seja, através de uma tela, você pode sentir o gosto e depois o cheiro de substâncias ilícitas. Se é que você me entende, se é que você sabe do que eu estou falando. Pessoas poderão, pela curiosidade, se viciar. Ou seja, deixa eu usar aqui essa tecnologia para me sentir o gosto de bebida ciclana e depois para me sentir o cheiro de substâncias ciclana. Já pensou o problema que isso não pode trazer para o mundo? E a ideia deles é tornar essa televisão, digamos que, acessível ao grande público. Hoje ela está custando esse valor aqui, que em reais está custando isso, mas a ideia é que todo mundo possa ter uma televisão dessa em casa. Se na televisão que você só consome o conteúdo através dos olhos, já é um perigo. Agora imagine num aparelho que você consome o conteúdo através da boca. Já pensou, meu irmão? Missionário, como é que funciona essa tecnologia mesmo? Irmãos, pelo que eu estudei, é o seguinte. Ela vem com um reservatório, onde fica pequenas cápsulas, digamos assim. E ali dentro fica uma substância. E quando você quer sentir o gosto de algo, você clica em um botão, você vai para as configurações e o sistema dessa televisão faz a mistura das substâncias que estão ali dentro, nas cápsulas. E uma pequena névoa do produto é esguichada ali na película que fica em cima da tela. E você só coloca a língua e sente o gosto, né? Meu irmão, essa é a tendência do mundão desses últimos dias. Fica cada vez a mais superficial. Exatamente. Você viu aí o que disse a matéria? Você pode sentir o gosto de uma comida que está em um restaurante lá em Paris que você não pode ir agora, mas se você botar a língua na tela, você sente o gosto. Meu irmão, cuidado para a tecnologia. Não nos induzir a ter uma vida artificial. Viajar 100 quilômetros para visitar meus pais? Para quê? Através do WhatsApp eu já faço uma chamada de vídeo, converso com ele, converso com ela. Pronto, já está bom demais. Sair de casa no frio para me congregar? Para quê, meu amigo? A televisão está podre? É só ligar e assistir o culto online. E por aí vai. Meu irmão, cuidado para a tecnologia não te induzir a ter uma vida artificial. Porque quando a Bíblia apresenta a humanidade dos últimos dias, Jesus disse que o amor iria se esfriar. Então o mundo dos últimos dias será um mundo frio. Então eu não quero aqui endemonizar a tecnologia de forma alguma, mas cuidado com isso. Porque se tem uma criação humana que tem esfriado as pessoas, que tem esfriado o amor, que tem esfriado o contato, se tem uma criação, é a tecnologia. Aparelhos tecnológicos, A televisão vê a paia de tubo que você tem. Muitas das vezes pode estar te afastando da tua esposa, do teu marido, dos teus filhos. Talvez o teu aparelho celular tenha esfriado você, tenha tirado o teu tempo. Você tem gastado tempo demais no TikTok, no Kawaii. É Kawaii, né? Enfim, que seja. Cuidado com isso, porque o nosso adversário, digo isso sem medo de errar, tem conseguido esfriar muitos através da tecnologia. A tecnologia que nós já temos muitas das vezes nos prejudica. E só está aumentando, evoluindo, crescendo. É a palavra mesmo, se cumprindo como está escrito. A ciência se multiplicará. Irmãos, quem viver daqui a muito tempo ainda, se Jesus não voltar agora, quem viver daqui a muitos e muitos anos, 20, 30, 50 anos, vai ver coisa que você duvida. Coisa que até então só mostrava na televisão, no cinema, nos filmes de Hollywood e passarão vir à existência. Então é um vídeo para a gente pensar, para a gente refletir. Cuidado para não se esfriar. Aproveite esse alerta de hoje para fazer uma visita ao seu pai, à sua mãe. Ah, eu não posso viajar agora. Faça uma ligação agora, faça uma chamada de vídeo. Hoje a internet está em todo lugar. Muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo. Aproveite esse alerta, irmãos. É tão curto o nosso tempo. As pessoas que nós amamos vão embora, partem e só fica tristeza depois. Eu poderia ter ligado mais, poderia ter visitado mais. É um alerta para mim esse vídeo. Amém? Deus possa te abençoar. Se esse vídeo te abençoou, se te alertou, se você refletiu, se te abençoou e você acredita que pode abençoar mais uma pessoa, pegue esse vídeo e compartilhe com mais vidas por aí. Tá bom? Conto com você na propagação desse vídeo. desse conteúdo que pode abençoar pessoas. Até amanhã às quatro da tarde. Passei aqui só para isso. E amanhã estou de volta com mais uma palavra para te ajudar nessa caminhada rumo à Nova Jerusalém. A paz do Senhor. Deus nos abençoe. No nome de Jesus.